Quem chegou aqui pelo link da receita já sabe do que é que se trata este vídeo, mas a grande maioria acredito que vai chegar aqui pelo YouTube, portanto convém explicar que a manta à bibi é esta manta em crochê, é uma manta de bebé, tem 80 cm por metro, facilmente se pode adaptar a outros tamanhos, mas esta é a receita original. Este vídeo é um vídeo de apoio à receita escrita, eu vou deixar o link da receita do Hagley aqui embaixo, nas descrições. A amostra é este retangulozinho, cerca de 7 cm por 10, é muito parecido com o esquema e o gráfico da própria manta, mas é um pouco mais simples, porque ela tem principalmente o objetivo de, claro, ajudar a cuidar as medidas e ajudar a encontrar a vossa amostra, a vossa atenção, mas principalmente para treinar um bocadinho esta técnica que não é assim tão conhecida quanto isso. Portanto, este vídeo não é um passo a passo de toda a manta, novamente, é só um vídeo de apoio à receita que está disponível no Hagley. Esta amostra tem cerca de 8 ou 9 carreiras e nós vamos acompanhar aqui as primeiras, que são as mais difíceis e depois a última só para explicar. Então vamos passar para a mesa de trabalho e mostrar como é que se faz a amostra. Depois de fazer as 34 correntes do cordão base, trabalhamos mais 4, portanto no total dá 38 correntes. Inserimos a agulha na 6ª corrente a contar da agulha, fica logo feita a primeira janelinha ou quadrante, portanto um ponto alto, isto representa um ponto alto e uma corrente. Uma corrente, saltamos um ponto, novamente um ponto alto e esta é a nossa base, é uma regra. Cada ponto alto tem que vir sempre com uma corrente e saltar um ponto para fazermos o próximo ponto alto e uma corrente. Trabalhamos assim até ao fim do nosso cordão base e temos 17 janelas ou 17 quadradinhos. Preparamos já as 4 correntes da carreira 2, deixamos em espera, em pausa, com o marcador para não desmanchar. E vamos passar para a cor B, mas trabalhamos novamente a carreira 1. Fazer o primeiro ponto na 6ª corrente a contar da agulha. Este cordão de correntes iniciais tem menos 2 correntes do que a cor A, como está nas instruções. Portanto vamos fazer menos uma janelinha na cor B. Vamos ter no total 16 quadradinhos ou janelas. Portanto aqui é trabalhar da mesma forma que a carreira da cor A. Novamente terminamos já com as 4 correntes da próxima, da carreira 2 e deixamos em espera com o marcador. Aqui já podemos perceber que o lado B ou o avesso do trabalho ou a parte de trás do trabalho tem menos uma janelinha e é mais pequena do que o lado da frente ou o lado da cor A. Elas têm que ser sobrepostas e viradas, agora sim, para darmos início às carreiras, à carreira número 2. Esta 2ª carreira que vamos iniciar pode parecer um bocadinho estranho porque a peça está completamente separada, portanto inevitavelmente parece que vamos trabalhar as peças separadas, mas elas já se vão unir. Iniciamos com a cor A, temos 3 pontos altos do direito do trabalho, já sabemos que os pontos em azul são sempre trabalhados sobre os pontos em azul e agora vai surgir no gráfico 2 pontos do lado do avesso do trabalho. Confirmem com a imagem da receita como sobrepor as duas camadas e agora temos que trabalhar o nosso primeiro ponto alto do lado do avesso do trabalho. Temos que inserir a agulha da frente para trás, mas puxar pela janelinha de forma a permitir a fazer o ponto. Ele vai ficar visível do avesso. Novamente, outro ponto alto do avesso do trabalho, inserimos pela janela bege e trabalhamos o ponto em azul. E agora é seguir o gráfico, sempre que houver um quadradinho com um X, é o ponto alto pelo direito do trabalho e sempre que tiver um quadradinho com risco, é um ponto alto do avesso do trabalho, mas sempre com azul e os pontos são sempre trabalhados sobre os pontos da carreira anterior em azul. Esta segunda carreira é um bocadinho mais complicado de trabalhar porque o trabalho ainda não está unido dos dois lados, portanto temos que ter um bocadinho de atenção ao fazer os pontos. E para confirmar que estamos a trabalhar na janelinha certa, temos que imaginar que cada quadradinho, cada espaço de corrente criada pela corrente em azul, cria uma janela. E em cada janela está lá um ponto alto bege, portanto cada buraquinho é uma janela e nessa janela está a espreitar um ponto alto bege, portanto eles estão desencontrados dos pontos altos em azul. Novamente temos que trabalhar agora um ponto alto do avesso do trabalho, aliás vão ser dois, do avesso do trabalho. Terminamos com quatro pontos altos do direito do trabalho. Trabalhar as quatro correntes que vão ficar já em espera para quando iniciarmos a carreira 3. Colocar o marcador, nunca esquecer, senão elas vão desmanchar. E novamente damos início à carreira 2. Só estou aqui a virar para ver de um lado e de outro o que é que se teve a trabalhar. Este é o direito e este é o avesso, portanto o lado da cor B. Que é novamente a que vamos agora trabalhar a carreira 2. E aqui a regra mantém-se. Sempre que tivermos um quadradinho com um risco, trabalhamos os pontos do lado do avesso, portanto do lado da cor B. E quando surgir no gráfico um X, um quadrado com um X, é porque é um ponto alto do lado do direito. Ou seja, vai ficar visível do lado direito do trabalho. Neste caso, temos que trabalhar por trás do azul. E trabalharmos os pontos que vão ficar visíveis do lado direito. Não esquecer que este gráfico é o gráfico da amostra. O gráfico da receita tem uma pequena diferença, que é uma estrelinha entre cada roseta. Mas as regras de leitura de gráfico mantêm-se. Sempre que surgir um quadrado com um risco, nós temos que trabalhar o ponto alto do avesso, portanto do lado da cor B, como está agora a acontecer. E quando surge no gráfico um quadrado com um X, temos que trabalhar o ponto alto do lado direito. Ele vai ficar visível do lado direito do trabalho, da frente do trabalho. E quando a gente gostou do lado direito. Então, vamos olhar para o checo. Voltamos a trabalhar agora uma carreira ímpar, que é o direito do trabalho. Na manta, o direito do trabalho, a parte da frente, é onde a base é azul e as rosetas aparecem em beige. As carreiras pares são o avesso do trabalho, que na nossa manta vai ser a base em beige e as rosetas vão aparecer desenhadas em azul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou só filmar mais aqui a carreira 3, tanto na cor A como na B, para reforçar a ideia e as regras, como é que vai funcionar, visualmente também os pontos. E esse aqui passamos já depois para a carreira final, a carreira número 9 do gráfico da amostra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto